Eu vou manter o ZBrush 4 aberto aqui, mas por trás dele estou mantendo o Concept. De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha aqui para saber se a gente está fazendo as coisas corretas. Para dar início para a modelagem, o que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o que há de mais novo nesse software inovador aqui, o ZBrush. Vamos utilizar a ZEsfera. A ZEsfera se encontra aqui nessa barra lateral, você já tem ela aqui embaixo. E vamos utilizar ela. Então selecione aí a ZEsfera. Uma vez selecionada, vamos apertar aqui nesse divisor aqui para afastar esse painel. Ficar maior a nossa área e enfim, poder ter mais liberdade aqui para trabalhar, ok? Eu vou desenhar então a primeira ZEsfera. Você escolhe um ponto, escolha mais ou menos o centro da tela, clique aí no mouse e centralize a ZEsfera de forma que fique essa parte escura na parte superior e essa parte mais clara na parte inferior, ok? Fazendo isso, você então aperte o botão Edit, ligue o botão Edit ou clique T no seu teclado. A tecla de atalho T vai ligar então o botão Edit. Observe que podemos agora editar aí a nossa ZEsfera. Quem fez o curso básico de ZBrush já aprendeu isso aqui no módulo básico, ok? Vamos apertar X no nosso teclado para ativar a simetria. Olha lá, temos agora duas bolinhas. E eu vou pedir para você que não desligue a simetria de forma nenhuma enquanto estamos utilizando a construção dessa estrutura, tá bom? Então, para fazer, temos essa primeira ZEsfera, vamos fazer uma segunda ZEsfera aqui, centralizar bem, deixar as duas bolinhas juntas, ok? E vamos criar aqui a nossa outra ZEsfera. Escolha mais ou menos esse tamanho aqui e vamos fazer mais uma. Então, já temos três aí, ok? Vamos rotacionar aqui. Perfeito, né? Temos isso aqui. O que temos aqui então? Então, temos aqui a parte onde vamos utilizar para fazer o ombro do personagem e aqui para fazer a cintura do personagem e a saída para as pernas, tá joia? Então, vamos virar aqui e é onde encontra aqui essa divisão das cores aqui. Vamos clicar novamente e criar mais uma ZEsfera aqui, ok? Criei aqui, ó. Tá perfeito. Vamos criar mais uma aqui. Certinho? Mais uma criada aí. Então, vamos lá. Agora eu vou criar aqui, aqui embaixo. Vamos criar mais duas. Pronto. Vamos clicar em mover o W no seu teclado aí. E vamos mover um pouco para baixo. Vamos fazer aqui já a perna aí do personagem. Escala. Vamos clicar em E aí no seu teclado para escalonar, né? Fazer uma escala. Deixar um pouquinho, só maior. E vamos criar então essa estrutura aqui. Aqui embaixo, ó. Embaixo do personagem, ó. Embaixo. Já estou chamando a estrutura já de personagem, já. Então, vamos lá. É... Criar mais uma aqui, ok? E mais uma aqui que será nosso joelho, ok? Vamos lá. Dá joia, sim. Tá joia, sim. Tá joia, sim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.